Senhor Presidente, deputado Humberto Cotinho, colegas deputados e deputadas, jornalistas, galeria e imprensa, aqueles que nos veem pela internet e pela televisão. Eu lamento nós distorcermos a discussão tão importante de um projeto para o Maranhão. Uma discussão que poderia ser feita em nível elevado, em nível técnico, e se criar uma universidade forte, que realmente seja reconhecida pelo governo federal e que tenha legitimidade da sociedade. Nós não podemos reduzir esse debate a uma questão meramente eleitoreira. Olha, eu que estou pedindo para criar, eu vou criar sem nenhuma discussão técnica, sem nenhum estudo de viabilidade, sem nada. Isso reduz a Assembleia, reduz a proposta. Isso aqui é uma universidade que não está se criando, está se dividindo uma universidade em duas. E que se não for feito corretamente, nós estamos enfraquecendo as duas universidades. Tem que ter conhecimento sobre o aspecto jurídico da criação da universidade. Nós não estamos aqui tratando de criar uma quitanda e dividir uma quitanda em duas. É muito diferente esse debate, é simples. Você pega uma quitanda, bota uma parede no meio, Aí você realmente dividiu uma quitanda e criou duas quitandas. Nós estamos criando aqui, é de dividir uma universidade do Estado. Estudantes que estão assistindo aula lá, que pode ter o conceito da sua universidade diminuída por causa dessa inobservância à democracia. Esses estudantes lá vão cobrar da gente lá, quando não tiverem acesso ao mercado de trabalho. Essa decisão não atinge só a população de Imperatriz. E eu defendo que seja criada a universidade de Imperatriz. Atende toda a massa de universidade do Maranhão. Não é questão eleitoral de Imperatriz para dizer que criou a universidade lá, ou que fulano de tal que fez a indicação. Nós estamos tratando do futuro de gerações. E só a favor, já disse, só a favor da criação da universidade. Mas não de uma divisão simplista, como se estivesse criando uma quitanda. E quero que esse processo seja democrático. Não ouvir uma reitoria, é importante você ouvir a reitoria, porque tem conhecimento. Mas ouvir o estudante, não só o Estado de Imperatriz, que tem que prevalecer a sua voz. E é fundamental que ele participe do processo. Temos que ouvir o Estado de Imperatriz, mas temos que ouvir o DCE da universidade para ver a posição dos estudantes. Isso que é democracia. Não é ouvir o reitor, não. É ouvir os professores da UEMA para ver o que eles têm a dizer sobre isso. Como criar a universidade corretamente. Gente, eu sou a favor e defendo em qualquer audiência pública a criação da universidade. Mas ouvindo, democraticamente e não fazendo, eu não vou nem usar um termo menor, porque eu não quero diminuir o debate. Mas criar a universidade, dividir a universidade, porque não está criando a universidade, está dividindo a UEMA. Vamos criar a universidade, dividir e ver se essa universidade vai ser universidade. Ou se vai ser um centro acadêmico. Se os cursos que vão ter lá, se são cursos que vão ser reconhecidos pelo MEC. Se tem lá o número de doutores, de mestres, de curso de mestrado, de doutorado, para ser reconhecida como universidade. Se nós não vamos estar enganando os alunos que estão estudando lá no curso e não vão ter o direito ao diploma porque não estão reconhecidos pelo MEC. São essas preocupações, deputado Marco Aurelio, que eu tenho. Sou a favor da universidade. Quanto mais descentralização, melhor. Quanto mais a administração tiver parte dos estudantes da população, melhor. Mas vamos fazer isso democraticamente. não é só ouvir reitor, não. É ouvir o estudante, ouvir o professor, ouvir o funcionário, ouvir o conselho universitário. Aí sim nós estamos... Deputado Danina, com o maior prazer. Deputado, Marcos, você não sabe. Não pode ter a parte. É porque, vossa excelência, sabe que a participação da deputada Danina... Não, mas infelizmente o agimento pesa bem. E vossa excelência sabe disso. Com certeza, eu entendo, mas agradeço a vossa excelência, deputado. Com certeza ele ia agradecer esse encaminhamento. Então, o que eu defendo aqui não é questão de partido, não é questão eleitoral. É uma questão que o papel que a Assembleia tem que desenvolver. É o papel de debater e criar uma universidade forte, de verdade, reconhecida, com cursos fortes, com professores, com doutorado e mestrado. E que possa o MEC entender que a nota da universidade não vai cair. É isso que eu defendo. É a democracia. É isso que eu defendi no movimento estudantil. É isso que eu quero. Agora, você cria a universidade e nós aqui, que temos a legitimidade como representante do povo, para saber se é bom ou ruim, votamos sem estudo de viabilidade, sem nada. E vamos delegar para um conselho do governo, que o governo vai dizer como quer fazer. Não somos nós aqui que temos representatividade para analisar, para discutir, para fazer audícia pública, ou é um conselho criado pelo governo. É equivocado. É equivocado. Por isso que a minha emenda trata que esse projeto, já que... Só para concluir, senhor presidente. Já que ele incorre no vício de origem, que pelo menos o Conselho Universitário da UEMA, essa que trata a minha emenda, que pelo menos o Conselho Universitário da UEMA, que é composto majoritariamente por representantes do governo do Estado, que tem assento no Conselho, a comunidade acadêmica, os professores têm assento no Conselho, os estudantes têm assento no Conselho, a sociedade têm assento no Conselho, que para entrar em vigor essa lei, o Conselho referente um estudo de viabilidade. É o mínimo para democratizar essa discussão. Que tem um estudo de viabilidade e o Conselho Universitário, onde está presente em maioria representantes do governo do Estado, tem estudante presente, tem professor presente, tem a sociedade presente, possa dizer se o estudo é viável ou não, ou como fazer para melhorar. Agora, assinar um cheque branco para uma comissão nomeada exclusivamente do governo, dividir uma universidade sem estudos, é realmente algo equivocado, errado, uma proposta que nasceu boa, nasceu correta, nasceu certa, de fazer uma universidade do sul do país se desdobrar por uma questão meramente eleitoral. Lamento. Muito obrigado. Eu espero que o meu destaque, que permanece a criação da Universidade do Sul do Maranhão, é a favor da criação da Universidade do Sul do Maranhão, mas que submete também ao Conselho Universitário com participação paritária da sociedade, dos estudantes, dos professores e do governo, seja ouvido antes que a lei entre em vigor. É democrático. Pelo menos isso vamos fazer para tirar esse vício de origem do arbítrio desse projeto de lei. Muito obrigado.